Preste atenção nessa oportunidade de ganhos que eu tenho pra você. Assiste aí! Alô, Nação Rubro Negra, tô trazendo pra vocês uma parceria que vai lhe trazer dinheiro todos os dias, é isso mesmo. É uma parceria com a Miner Clouds Mine, é uma plataforma de mineração em nuvem, onde o robô trabalha por você. É isso mesmo, e o robô trabalha pra você ganhar dinheiro. Você só precisa comprar o cálculo. E a plataforma hospeda o minerador. E o valor não é absurdo não, tá, gente? É a partir de R$4,76. E basta você recolher os ganhos do minério todos os dias. Todos os dias, não esqueça. Use o valor das compras em reais para receber os ganhos em reais todos os dias. E tem mais, tanto o Real quanto o SDT pode fazer recargas e saques. Depósitos e saques. Você vai clicar no link que está no comentário fixado, tá? Botar meu código promocional lá. Você vai preencher o passo a passo, né? Botar meu código promocional e usufruir dessa plataforma aí de mineração virtual. Valeu? Clica no link, bota o meu código, segue o passo a passo, que é fácil, fácil. Clicando no link que está na descrição desse conteúdo é muito fácil. Vai aparecer esse formulário pra vocês, tá certo? Aí você vai colocar o seu nome, o número do seu telefone. Você é do Brasil, já tem mais 55. Aí o teu DDD e o número do teu telefone. Você vai criar uma senha que vai estar com o código de convite aqui, que é o meu, que você está clicando no link da descrição, tá certo? Aí você clica em registro e pronto. Eu não vou clicar em registro e nem preencher, porque eu já tenho a minha, já fiz a minha. Aí você vai cair nesse painel da Binance Cloud Mine, que é um robô que vai trabalhar pra você ganhar dinheiro. É renda estável, tá certo? Olha só que aplicativo fácil, intuitivo, muito legal. Tem um guia pra iniciante, pra você dar uma olhada e eu recomendo a você que quer começar nesse negócio, que sempre clique no guia do iniciante, porque você vai saber os fatores que determinam a rentabilidade de um contrato, método de recarga, regras de mineração, criptomoeda, o que é, quando você pode ser pago, as vantagens de trabalhar com a Binance Cloud Mine. Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla. Hoje, dia 23 de abril de 2022. Pensa você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. Hoje, um jogo, na realidade, que nada deu certo, ou quase nada, né? Paulo Souza, no início da partida, começou errado, no meu ponto de vista, né? Invertendo aí Lázaro e o Marinho, com Lázaro na direita e o Marinho na esquerda, onde era simples, né? O Lázaro é acostumado a jogar na esquerda e o Marinho sempre jogou na direita. Era só iniciar já com os jogadores assim, mas depois já agnosticou o erro e consertou, né? O que vale ressaltar é a falha do Isla, a displicência, a falta de atenção no pênalti que ele cometeu. Pênalti desnecessário, já que o jogador estava indo para a linha de fundo. Jogada cruzada ali, era só deixar o jogador passar e ele cercar. O pênalti desnecessário, falta de atenção. Se não fosse o pênalti, o resultado do jogo seria 0x0, né? Todos os dois times tiveram chances de marcar. Goleiro do Atlético Paranaense muito bem, né? O nosso time, a defesa em si, bem postada. No segundo tempo, quando o Paulo Souza tirou os dois volantes, né? Principalmente o Thiago Maia, que não estava bem. E o Gomes por desgaste muscular. Foi feita a substituição e ele veio com o Andréas, que por sinal jogou muito bem, tá? O Andréas. E depois entrou no Diego para fechar ali o meio de campo, já que o Atlético Paranaense se aproveitou do buraco que ficou entre a linha defensiva e o meio de campo. Após a saída dos dois volantes, bem verdade que o Paulo Souza botou o time do Flamengo bem para frente, né? E isso mostra a ousadia por parte de Paulo Souza. Por mais que estejamos bastante desfalcados, né? Os principais jogadores aí... Alguns dos principais jogadores ausentes. Então, Paulo Souza usou o que tinha de melhor ali no banco, fez as substituições. Porém, hoje é aquele dia para esquecer, onde nada, ou quase nada, estava dando certo, né? Onde peças que costumam render, não renderam. O próprio Everton Ribeiro tentou muito, mas não foi o Everton Ribeiro das outras partidas. Arrascaeta, a mesma coisa. Pedro, mais uma vez, inoperante. Falam-se tanto em oportunidade ao Pedro. Tem tido oportunidade, sim. Porém, não corresponde. Pedro não está atravessando uma boa fase. É um excelente jogador? É. Mas tudo no seu devido tempo. Parar com essa questão de pressão para colocar Pedro, porque o Pedro vai resolver, não é bem assim. Não é bem assim. O Pedro também não está bem. Então, Gabigol entra no segundo tempo, né? Porém, também não consegue alcançar o objetivo, que era o Flamengo empatar e até virar a partida. Marinho não foi bem, né? Nas outras partidas até que ele atuou um pouco melhor, quando na alha esquerda, porém, hoje foi inoperante. Muitas das vezes afoito, muitas das vezes mostrando ser um jogador peladeiro, diga-se de passagem, né? Com dribles ali sem pretensão alguma. Faltando raciocínio, sabedoria na hora de executar as jogadas. Porém, isso aí é uma falha que o Paulo Souza detectou no jogador e está tentando corrigi-la. E a gente tem uma temporada aí, até certo ponto, curta, por conta da Copa do Mundo. Porém, porém, muitos jogos acontecerão. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo soma cinco pontos. Tem dois jogos a mais do que quem está na linha de cima, principalmente o Atlético Mineiro. São dois ou três jogos a mais que o Flamengo tem. E o Atlético Mineiro já está na frente aí, com seis pontos. Um a mais do que o Flamengo. Mas dá tempo de se recuperar, dá tempo de correr atrás. Eu acho que hoje não faltou empenho, porém, a parte técnica deixou a desejar. Na maioria dos jogadores, né? Como eu falei, o Isla cometeu uma falha que não tinha necessidade de fazer aquilo ali. Faltou atenção, faltou mais maldade naquele lance ali. Ou seja, foi um gol que acabou prejudicando. Quando você sai atrás do placar, a sua postura em campo tem que mudar. E o Paulo Souza tentou mudar, botou o time mais pra frente, mais uma vez falando. E não obteve êxito. Enfim, próxima partida aí. A gente espera que quem estiver em campo se empenhe. É contra o Talheres, né? Pela Taça Libertadores. Jogo de volta. E a gente espera, sim, que o Flamengo entre com a sua força máxima, com o seu time titular. E que consiga trazer a vitória pra consolidar aí a liderança no seu grupo. Valeu, nação? Saudações, rubro-negras. Um beijo no coração de todos. Lembrando que amanhã, às 13h30, domigueira rubro-negra, aqui no canal Custódio Fla. Valeu? Tamo junto aí. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E aí Bom,